Você já se perguntou qual a origem dos nomes dos países africanos? Não? Vem comigo que eu te conto essa história, parte 3. Camarões foram colonizados pelos alemães, depois foi dividido pelos franceses e pelos ingleses, mas foram os portugueses que deram nome a esse país africano no século XV. O explorador português Fernando Po estava atravessando o rio Voury em 1472 e pela abundância de camarões no rio, chamou o rio de Rio dos Camarões e esse nome ficou permanente naquela região e mais tarde se tornou o nome do país. Quando os britânicos chegaram na África Oriental, se depararam com uma imponente montanha coberta de neve. A montanha fica na região do povo Kikuyu, que chamou a montanha de Kirianga, o que significa onde Deus habita. E com a dificuldade da pronúncia de Kirianga, os britânicos chamaram a montanha de Monte Quênia. A origem do nome Nigéria está associada a um dos maiores rios do continente africano, o rio Níger, e a primeira pessoa a chamar o país desse jeito foi Flora Schauer em 1897. Ela que era romancista e também escritora britânica. Antes de ser chamada Nigéria, esse território tinha vários outros nomes, como, por exemplo, territórios da Royal Niger Company, Império do Níger e também Sudão do Níger. Foi aí que a Flora percebeu que era um nome muito extenso para a propriedade imobiliária, pois a Royal Niger Company era uma empresa criada pelo governo britânico no século XIX. Uma das maiores cidades da Nigéria e também do continente africano, chamada Lagos, foi dada esse nome pelo explorador português Rui de Siqueira em 1472, quando eles visitaram a região e viram que essa região era circundada pelo lago chamado de Lago Caramo. Outra explicação é que Lagos foi denominada a partir de Lagos de Portugal, que era uma cidade marítima e o principal centro das expedições portuguesas pela costa africana. Deixa aqui nos comentários qual país africano e você quer saber a origem do seu nome. E para mais vídeos sobre o continente africano e cultura preta, me siga.